Música Para Gilson Falares, visa Gilson Beleza Esse lugar que eu amo de paixão Minha segunda casa Acho que eu posso chamar assim Segunda casa de muita gente Não é? E é impressionante, gente Desde que o Gilson abriu aqui o salão Como as suas clientes vieram todas Eu acho que está pedindo Elas te acompanham hoje Me acompanham hoje E hoje eu tenho o meu mais amigo Graças a Deus Mas com certeza, porque esse salão é maravilhoso Esse salão deixa a gente Extremamente à vontade E a gente sai feliz daqui Sempre Com os estímulos em cima É importante, né, cara? Trabalho técnico bem feito E o bom atendimento É isso aí Isso é fundamental Ó, tudo nas mãos do nosso visagista Aqui, o Gilson Falares E hoje a nossa modelo voltou Compreendendo tanto, né, Lívia? Compreendendo o nosso novo visual A Lívia se encorajou Cortou um cabelo mais curto E agora a gente fez um complemento na cor Que ela me saudou Uma iluminada Uma pequena iluminada sutil Só pra dar um efeito mais alegre Agora vem querendo, né Dá aquela colorida, assim Porque ela é moreninha Mas ela vai dar um up Precisou um resumo Ela não me deixou mais alegre Diz uma coisa, Lívia Como é que foi o cabelo novo? Como é que foi a experiência? Fantástico É? Fantástico, fácil de arrumar De manhã Me deu mais praticidade Tava falando outro dia Sobre conseguir Ter dias melhores Mais tempo Mais tempo Isso é importante no Lívia Mais tempo Deu saudade do cabelão? Hummm Não Só um pouquinho, talvez, Lívia Só um pouquinho Só um pouquinho Desce, deixa de crescer de novo Muda o visual O bom disso O bom do cabelo É que o cabelo tem O poder de crescer Então pode mudar Não é não estar de um jeito Não é não estar de outro Não é não estar de outro É o problema muito a gente se ver Eu sou a mesma E eu acho que é tão bom A gente se ver diferente Não é? Eu acho que isso é muito bom Porque Tem as fases É Porque a gente tem momentos Na vida da gente Que a gente tá mais surta Que a gente tá mais longa Tá mais lisa Tá mais preta É porque eu achava Que eu nunca ia conseguir Me livrar do cabelo longo Cabelo longo Acho que ele não é E hoje eu não colocaria ele Nesse cabelo Porque a gente tem mil possibilidades São as fases da vida também Livre sempre foi dada mudança Ou não? Sim, sim É? Tanto em cor quanto em corte Cor não Corte sim Mais em corte Mais em corte Cor é um vetinho Eu sou mais profissional Eu sou mais elevadores É Muito bom E daí tem mais alguma mudança programada Nesse cabelo Por enquanto Por enquanto Não Até daqui a pouco ela me liga Deus, quero mudar Quero ver a caspa Muda É, agora tá na hora de curtir Vem chegando Na feira verão Acho que esse cabelo Que deixa os ombros de fora Exato Fica mais feliz Muitas vezes ele fica mais sensual Até do que o cabelão Com o ombro E esse corte É um corte também Que se ela resolver Deixar ele crescer Não quiser mais usar tudo Ele vai crescendo também Com o estilo E o corte Já tá preparado pra isso Então fica fácil também Quer fazer também a sua mudança? Sim, coraje Vem, afinal A vida é muito curta Pra gente ver Tem que aproveitar Muito difícil E a mudança Ela é tão boa Ela renova a gente A gente dá aquela repaginada É muito bom Faz bem também com o ego Faz bem com a autoestima Isso é bom Parece um bom começo Exatamente Não é? Lívia ficou linda Mais linda ainda Do que ela já é, né? E a gente quer convidar você Pra fazer uma transformação Com o nosso visagista Gilson Polares O Gilson que faz muita responsabilidade Que não tá loucura na cabeça da gente Isso não é? E que além, claro Do trabalho de visagismo Tem uma equipe completa Aqui no Gilson Polares Que fica na casa extraitiva Número 565 Nunca, nunca, uma velha Eu decorei E isso No estacionamento Manobrista Segurança Uma equipe de profissionais Maravilhosos É uma estética completa Pra gente sair daqui Com a autoestima Lá em cima